Música Chuva na serra como portinas caindo Qual o véu do céu vestindo o chão de rara beleza Chão que parece uma noiva de verdade Casando com o sol da tarde, com o altar da natureza A enxurrada correndo pelos caminhos A orquestra de passarinhos festejam esta união Terra molhada e o beijo do sol fluente Vai despertar as sementes e dorme dentro do chão Chuva na serra, linda noiva do sertão Casa e com o sol pra nascer desta oriã Os campos verdes e os botões dos roseirais Milhões de flores, branqueãs, cafezais Milhões de flores, branqueãs, cafezais Chuva na serra, despegando-se do espaço Estende seus longos braços pra cumprimentar a terra A grande festa que a paisagem verdejante Oferece a visitante a risonha primavera Até parece um lençol da cordilheira Na mensagem ao viçareira que Deus enviou sorrindo Depois da chuva canta alegre o acauão Na certeza que amanhã o sertão será mais lindo Chuva na serra, linda noiva do sertão Casa e com o sol pra nascer desta oriã Os campos verdes e os botões dos roseirais Milhões de flores, branqueãs, cafezais Milhões de flores, branqueãs, cafezais